A Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas firmou acordo para desapropriar a primeira área do município de Coruripe que será destinada à construção de mais um resort da rede Vila Galé. A ação possibilitará um novo investimento para o desenvolvimento econômico em Alagoas, desta vez através do ramo hoteleiro. O acordo entre o Estado e o ente privado foi homologado na última segunda-feira. Com ele fica liberada uma área de 11.821 hectares com perímetro de mais de 1.300 metros, onde será construído o resort da rede internacional Vila Galé em Alagoas, sendo o primeiro no litoral sul. Acesse o site da TV Alagoana e veja essa informação completa. Acesse o site da TV Alagoas, sendo o primeiro no litoral sul.